É porque é bonito demais Oi gurias Fala gurizada, beleza? Estamos aqui, eu e meu bem Pra que, pra que, pra que? Pra gente responder quem é mais provável que Ó, eu já vi com uma camiseta tendenciosa Que chama treta Amor, jura de dedinho pra mim Que você vai ser verdadeiro Jura de dedinho Tem que falar a verdade Eu só vou mostrar a placa Talvez eu não vou contestar nada não Não, tá bom, você só assume Ou não, né? É, isso é melhor Então tá, a gente tem aqui uma plaquinha de Tami E Bruno E Bruno Dá pra enxergar? Dá pra enxergar? Acho que sim, né? O roxo é Tami e o verde é Bruno Tá Bruno aqui? Temos aqui algumas perguntas A gente vai tentar responder rapidinho Pra dar tempo de responder várias Vamos lá Que aí vocês vão saber muitas coisas sobre nós Aham Só um parênteses Eu tô de touca porque Coronavírus, então não dá pra cortar o cabelo, né? Então relevem, tá bom? Ele falou Amor, meu cabelo tá feio Você se importa que eu vou de touca? É, diferente Gente, não esquece de se inscrever no canal E também de ativar o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo Que tá tendo aqui no canal, tá bom? Pô, compartilha, né? Manda aí pra galera Fala Olha só que o Bruno tá assumindo que peida Não? Sim, claro Vamos lá Quem é mais provável de arrotar em um momento inoportuno? Sem espiar Ai, eu queria assumir toda a culpa Você é super educado em público Ah, mas eu já soltei algumas vezes E eu só olhei Desculpa Ah, não Eu acho que eu, tipo Raramente soltei, assim Mas é porque O Bruno, ele é uma pessoa Extremamente educada em público Eu sou muito espontânea Então a chance de escapar o arroto Com certeza é minha É que eu lembro de uma vez Uma reunião Não lembro que eu tinha almoçado e tal E tu deu uma arrota Durante uma reunião do nada Eu falei Desculpa, gente É que eu tô satisfeito Pimentão Quem é mais provável Que peça desculpas primeiro? Ah, depende, velho Ó, tipo Se eu fiz uma cagada Continue Se eu fiz uma cagada Assuma Quem que pede desculpa primeiro Você sempre faz as cargas Tá bom, tá bom É sempre eu Não adianta É sempre eu Mas não é sempre É 99% A maioria Às vezes não 99% das vezes Sou eu que peço desculpas Nessa relação Ah, mas é porque Eu sou muito brincalhão Não, é porque A mulher sabe edificar o lar Vamos lá Quem é mais provável É ficar estressado Com mais facilidade Ultimamente Toda hora Todo minuto Eu, com certeza Com certeza Todo dia Todo dia Nessa semana Aqui de coronavírus Meu Deus Não Na vida, amor Não nessa semana Não, na vida Mas o Bruno é mais estressado Do que eu Ah, bom É Apesar de que eu fiz exame Meu cortisol Tá tipo Nas alturas A médica falou Tami, você não tem dormido direito? Você tá um pouco estressada? Eu falei Não, gente É porque eu convico com o Bruno Tá certo Tá certo Vamos lá Mais uma Quem é mais provável Que tenha mais ciúme? Ah Essa daqui Sem sombra de dúvida Eu Sem sombra de dúvida É porque o Bruno faz umas merda na vida Daí a gente tem ciúme Entendeu? Não é que eu faço uma merda É que tipo assim É Não, não faço merda não Não faço Não, não Não, não Mas é que O meu ciúme é diferente do ciúme do Bruno É verdade O ciúme, o Bruno O dela tem motivo O meu não Tipo isso Não, o Bruno ele tem ciúme mais tipo de coisa de roupa assim Ele não gosta que eu use decote Que eu mostre peito Essas coisas assim, né amor? Calma, feministas É só coisa abusiva, tá bom? É Mas tipo eu tava mostrando pra ele aqueles vestidos de noiva que era aberto assim E ele já não gostava muito Porque ele falou Amor, eu vou ter ciúme se ficar olhando pros seus peitos É porque é bonito demais Tem que ter duas, dois pra poder coletar Então E o meu ciúme já não é nisso Porque o Bruno não é Não me incomoda assim com a aparência É porque eu não uso decote Que bom Mas eu sou mais ciumenta que ele Porque às vezes tipo eu faço coisas Que se eu fosse ele eu teria ciúmes Às vezes, entendeu? Pô e você nem liga assim Você é muito tranquilão O Bruno é muito tranquilo Quem é mais provável de furar a dieta? Ah, eu tenho Mas é porque eu nunca fiz dieta Não, mas às vezes a gente fala assim Vamos fazer reeducação alimentar? Não sei o que Aí tipo Eu faço comidinha, tudo certinho Aí de noite o Bruno vai lá e pede lanche Pede pizza Ai galera, fitness O crossfit da vida Vocês vão me desculpar Então, aí o Bruno Saladinha, franguinha Batata doce Não rola Ah, não Mas eu ainda me mantenho um pouco mais regrado O Bruno Não, mas calma Eu me alimento bem A minha faz uma comida gostosa Eu tô vendo que você se alimenta bem Daí não dá pra ver Mas daqui ó Tá um belo volume Quem é mais provável a esquecer algum compromisso? Mentira, eu uso a agenda lá do meu sonho Que não adianta É porque quando eu não lembro Porque não é tão importante Não, mas não é comigo que você esquece Não é que eu esqueço Eu tenho que fazer muitas coisas ao mesmo tempo Eu caso me atrasando Mas eu faço Tá bom Quem é mais provável a ceder mais na relação? Nossa, que difícil Assim, nós melhoramos bastante Nós éramos bastante irredutíveis É A gente era bem Orgulhosinho Sabe, do meu jeito E hoje? Na verdade até hoje Hoje eu tô domesticando Tô brincando Brincadeira, brincadeira Eu cedo muito mais Sério? Eu acho Na minha cabeça As coisas que eu não queria ceder Mas eu cedo É, na cabeça dela tá certo É porque assim Na minha cabeça é tipo Não, eu queria que fosse do meu jeito Mas eu vou fazer do jeito dele Então isso pra mim é ceder Entendeu? Então eu faço muitas coisas do seu jeito Tá bom Concordo Tudo bem? Quem é mais provável de chorar de raiva? Ah, até mim O Bruno não chora Ele tem coração de pedra Acho que eu vi o Bruno chorar em poucas vezes Na vida dele Não, assisti no filme Não, tipo Pouquíssimas vezes A vez que o seu avô morreu Aí, né Não dá E uma outra vez Que nós tava assistindo o filme Que tinha uma vovó E aí você lembrou da sua avó E você chorou Então, tipo Foi as Ai, no nosso pedido No pedido de casamento Você também chorou Quando ele me pediu De desespero Tipo, agora foi A hora que eu ajoelhei Eu falei Não tem volta Não tem volta Não tem volta Quem que vocês acham? Taminha Ah, tá bom Eu só faço bolinha de cabrito Como é que eu vou entupir o vaso O Bruno Não E ele desentope o vaso Com um saco de lixo É uma técnica, viu Eu sou da área Então eu sei que funciona Mas olha só A Taminha Funciona tanto Que uma vez transbordou Achei que não vendei direito Mas olha A Taminha Às vezes fica três dias Sem ir ao banheiro Mas quando vai Mas aí Não vou Eu não faço o coração Ela tem que ir no poço Entendeu? Direto a vala Quem tem intestino preso Sabe Quanto mais tempo Você fica assim no banheiro Menos você consegue fazer Porque sai o cocô duro Ah, é por isso que tem Uma bolinha na barriga É, entendeu? Faz esse tempo Que eu não vou no banheiro Eu fico com o barrigo rodo Entendeu? Quem que entopa o vaso Aqui em casa? Mostra o seu papel Que você não mostrou ainda Não, mas É a Taminha Não só amor Eu faço cocô de cabrito Como é que eu vou Ah, é uns cabritão É o Bruno E ele tenta Entupir o vaso Ela faz um coração Ainda assim Você que faz a flecha Sabe aquele cocô Que faz um coração Assim E tem até a flecha É o Bruno Ela já mandou fotos Um negócio que vocês não sabem É que eu e o Bruno A gente não faz cocô E nem xixi na frente do outro Nunca a gente fez Tipo, cada um tem o seu banheiro Só que tipo, óbvio Eu nunca vi o cocô do Bruno Ele nunca viu o meu Mas eu sei que ele entope Porque ele fala Amor, não vai no meu banheiro Que tá entupido Não, não é por isso É que às vezes acaba a água Entendeu? Falta água Entendeu? É, acontece Mas é sério A gente desde o início Nosso relacionamento A gente tem isso De tipo, não ir no banheiro Na frente do outro É, a gente respeita Mas eu particularmente Não aceito Tipo, nada a ver, cara Tá sentindo o cheirinho Gostoso Tipo, enquanto um toma banho Outro faz cocô Não É uma intimidade Enquanto um tá no troninho Outro tomando banho Aqui em casa não rola Não rola Quem é mais provável De mentir Durante uma brincadeira? Mentir durante uma brincadeira? É, tipo, trolar Ah, eu trolo O Bruno Nossa, ele é muito trolo, gente Eu trolo Eu trolo Eu trolo Quem é mais provável Que solte um pulo em público? O quem tem o cu frouxo, né? O Bruno Mais uma vez Eu tava no elevador Lá do escritório Gente, que vergonha Gente, o Bruno Ele não sente os dedos saíam Não sei Eu vou contar uma Eu vou contar uma Não, eu preciso contar duas Muito importantes Amor, rápido Tava no elevador Aí tava lotado Tinha gente mais importante No elevador Que não sei o que De repente saiu aquele Cheiroso Eu só olhei pra cara do cara Assim como quem diz Foi você Seu pobre E todo mundo olhando pra mim Aí olhando pro cara Todo mundo olhou pro cara Direto o cara Você é muito dedo duro E outra vez E outra vez Foi no avião Lembra que? Tava no avião A gente tava indo pra alguma Sei lá Pra São Paulo Não lembro Pra Curitiba Mano pra Porto Alegre Nossa cara Isso tem muito fedido E ele culpou o senhor Que tava na frente Do meu lado Ele Meu Deus Que veio o porco Eu ia até pra trás Assim nervoso Eu olhei Nossa Que porco Ele fui Eu fui Bruno Você tá podre Se alguém me ver E por ventura Acabou rolando um cheirinho Não fui eu Olha pro lado Tem sempre uma velha Gente é muito incrível O Bruno Ele não consegue segurar peido Eu não sei o que acontece Mas não pode segurar Sabia? Mas assim Vira roupa Cala a boca Não sei O Bruno Ele tem um sério problema Que ele não segura peido Não sei o que acontece Mas pra que segurar? Mas às vezes você tá em público Às vezes não é o lugar de peinar Entendeu? Aí eu tenho modos Vamos lá Quem é mais provável Estourar o cartão de crédito? Nunca aconteceu Eu sou o mais provável Mas nunca estourei Nunca na minha vida Estourei um cartão de crédito Nunca estourou Por que né? Porque o limite é alto É só por isso Mas nunca estourou Deixa pra lá Quem é mais provável De fazer uma cirurgia plástica? Deixa eu alimentar meus filhos Que vocês vão ver meu silicone Ah Só depois Então Deixa eu alimentar meus filhos Que vocês vão ver meu silicone Depois que eu amamentar Cinco filhos Aí eu quero pôr silicone Que daí as pretas vão estar lá no umbigo Meu Deus Aí vai ter que Puxar tudo de volta Entendeu? Vamos lá Para as últimas Quem é mais provável Brigar por comida? Ah depende Aí é uma briga séria Tipo assim Ah se tem só um pedaço Depende Tem um pedaço de pavê Eu Eu brigo na faca Por comida gente Eu sou muito Mas quem fez o pavê? Não Mas tipo qualquer coisa O meu ferreiro rocher É meu Eu não deixo você comer Isso é verdade Se fosse meu Mas eu comia o seu É o seu gente boa Você viu? Eu brigo muito por comida Eu sou taurina amor Taurina briga na faca por comida É fomes com ascendente Eu sou virginiano É fomes com ascendente em tretas Quem é mais provável de perder a paciência primeiro? Ah Tami Ah fácil Meu pavê é muito curto Ai eu começo a gritar É assim mesmo Eu adoro deixar irritada Nossa Tem uma coisa que eu gosto às vezes A gente só briga Tá calmo demais Eu falei Ah não Preciso de uma treta Aí eu vou lá É assim É assim Porque eu sou de boas Eu só perco paciência Se ele me provoca Só que quando ele vê Que eu tô muito de boas Ele vem provocar E aí ele não sabe o limite Aí ele me tira do sério Eu sei o limite Não sabe não Aí eu começo a apanhar Eu falo Não deixa Tá bom Calma amor Calma Relaxa Quem é provável Passar o dia todo deitado? Eu Certeza Nossa Gente Muito bom Quem é mais provável De ser preso? Acho que ninguém Mas eu jamais Eu não tenho um motivo Pra ser presa Você é mais fácil Talvez Eu não sei porquê Não sei porquê também Mas é que eu acho Que nunca teria um motivo Pra ser presa Vamos lá gente Pras últimas agora Quem é mais provável De esquecer Datas especiais? Nossa Todo dia Bruno Ele esquece todas Galera Vocês me desculpem Aniversário Data comemorativa Natal Vocês querem ver? Não Não quero ver nada Continua Próxima pergunta Não me faça pergunta difícil Sério Sério Não me comprometa Você já me comprometeu No outro vídeo É 23 de abril Já tem que ver Você está errado Tu sabe Ah tu me enrola E qual é a data Do nosso aniversário De namoro? Qual é a próxima pergunta? Não É 11 de setembro 10 burro Eu sei Só falei 11 pra poder Quebrar um pouquinho Não Vamos lá Agora pra última pergunta Então Pra fechar com chave de ouro Vamos lá gente Agora a última pergunta Quem é mais provável De pular o banho? O Bruno pula banho Não Não é que eu pulo o banho O banho me pula É diferente Deixa eu explicar uma coisa É explicação Você não toma banho Todo dia E ponto Caralho Mas eu tinha O mesmo pedido Não sei o que pior É cheirinho de craca Não Eu te aceito Do jeito que você é Entendeu? Você não toma banho Todo dia Eu não tomo Mas eu te amo Mesmo assim Eu tomo banho Todo dia Tem algumas exceções É que eu gosto De tomar banho Mais pela manhã Às vezes à tarde Às vezes à noite Mas às vezes à tarde Às vezes não dá Eu deixo pedir A seguinte pela manhã É só isso É só isso Mas pulou Ai amor Acabou o vídeo Gente esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De saber um pouquinho mais Sobre nós E o meu catinguento Que não toma banho Todo dia Você também Ô Uma música É mentira Gente se inscrevam no canal Sigam eu e o Bruno Lá no Insta Vai tá aqui embaixo Vai tá aqui embaixo O nosso perfilho Não me chamem de cracudo No meu Insta Um super beijo Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu Cracudo Ó Ó Ó Rá Tchau.